Nem toda água vendida naqueles galões azuis de 20 litros é mineral. No Amazonas, um acordo com o sindicato da indústria de bebidas vai regularizar o sistema de embalagem retornável. O acordo quer acabar com irregularidades que vão do armazenamento inadequado à falsificação. O Amazonas tem a maior bacia hidrográfica do planeta, uma das maiores reservas de água doce do mundo. Só que na hora de beber, o amazonense prefere beber água mineral, daquelas vendidas em garrafões. Eu só tomo água mineral, porque a água mineral é a primeira qualidade mesmo da água. O Ministério Público Federal do Amazonas recebeu denúncias de garrafões de água mineral, fora das normas e até fora do prazo de validade. Outro problema que o consumidor enfrenta é não saber para quem reclamar. Esses garrafões poderiam estar fora do prazo de validade, poderiam estar contaminados ou até mesmo com insetos no seu interior. E isso gerava uma dificuldade em termos de responsabilização por conta do sistema de embalagens retornáveis de uso cambiável. Ou seja, qualquer empresa poderia receber o garrafão de outra empresa e realizar o envasamento. Então o consumidor lesado não saberia quem acionar judicialmente para obter a reparação dos danos que ele sofreu. A solução foi um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, para modificar o sistema de embalagens retornáveis. Pelo acordo, somente a empresa que imprimiu a sua logomarca no garrafão pode recebê-lo de volta para realizar o envase. Foi estabelecido um prazo de 120 dias que vai se esgotar no dia 25 de dezembro desse ano para que as empresas se adequem 100% daquilo que foi estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta. Então hoje as empresas já têm se reunido com uma certa frequência para determinar os procedimentos que vão ser adotados para que os consumidores sejam preservados nos seus direitos. O TAC prevê outra mudança. Caso a água comercializada não seja mineral, a embalagem não poderá ser azul e deverá conter alerta de que a água não é mineral. Em caso de descumprimento, a multa é de 10 mil reais por garrafão irregular. A cor azul está tradicionalmente associada à água mineral. Então no meio de vários produtos que são a água mineral, se você coloca uma água que não é mineral da cor azul, na embalagem de cor azul, isso pode levar o consumidor em erro. Então o fabricante pode usar qualquer cor, menos a cor azul. O Amazonas possui cinco empresas sindicalizadas que invasam a água mineral em vasilhames de 20 litros. Para o gerente comercial dessa empresa, com 30 anos no mercado, as adaptações logísticas, de armazenamento, treinamento de pessoal e seleção de galões já faz parte da rotina de trabalho. A gente vai fazer de tudo aí para se adequar a essa nova lei e vai fazer de tudo para o consumidor não sofrer nenhum impacto, entendeu? Com isso aí a gente já está conscientizando o distribuidor para ele ter um cuidado maior com o garrafão, a manipulação aqui, a gente está treinando o nosso pessoal aí na hora de manipular, na hora de botar no caminhão, entendeu? A gente está tentando fazer o máximo possível para se adequar a essa nova lei aí sem passar nenhum transtorno até para o nosso distribuidor, né? Bom para quem fabrica e bom para quem revende, como o seu Carlos, que distribui todos os dias mais de 100 galões de água para pequenos comércios na capital. Eu acho muito bom, eu acho que vai melhorar mais, que vai melhorar a qualidade dos garrafões, que vai ter garrafões de todo tipo do mercado hoje e no futuro vai ficar melhor o garrafão.